E aí pessoal, prontos para mais um quiz? Bora lá! Qual desses dois cavalos é o mais caro? É o cavalo árabe ou é o cavalo frisio? O frisio custa 50 mil dólares, enquanto o árabe custa 20 mil dólares. E agora, qual desses dois cachorros é o mais caro? É o mastife tibetano ou é o samoyeda? O mastife tibetano pode custar até 2 milhões de dólares, enquanto o samoyeda pode custar até 14 mil dólares. Felinos, qual é o mais caro? É o savana ou é o bengal? Tá gostando do quiz? Se inscreva no canal! O savana pode custar até 25 mil dólares, enquanto o bengal 5 mil dólares. Vamos para as aves! Qual dessas é a mais cara? É a arara azul ou é a cacatua? Deixe seu like para mostrar que está gostando! A arara azul pode custar até 90 mil reais, isso mesmo! Enquanto uma cacatua custa entre 8 a 20 mil reais. Agora desafio você a achar o nome dos bichinhos. Tente achar o nome do colugo. Você conhecia ele? Espero que tenha achado. Tente achar agora o nome desse bichinho desconcertante. Porque o nome dele é fossa. Acho que ele tá bravo comigo. Tá bem aqui. Próximo bichinho. Ache agora o nome do Generuki. Olha o tamanho do pescoço dele. Comecei a dificultar pra vocês, hahaha! Vou te mostrar agora um peixe que você nunca viu. Vacila com ele pra você ver. É a Lampreia, também conhecida como peixe vampiro. Se te pegar tu tá lascado, mermão! Achou o nome dessa coisa fofa? E aí, gostou do quiz? Se você é novo aqui, se inscreve no canal e se você for inscrito, deixa o seu like. A gente se vê no próximo quiz, miau e tchau tchau! Tchau, tchau!